A Love Fútbol é um ato de amor, eu acho que é isso, o significado da Love Fútbol é isso, é um ato de amor para as pessoas que não tem quase nada. É um ato de amor que traz esperança para tentar trazer um equilíbrio para um mundo tão desequilibrado, é um projeto muito bonito, me sinto orgulhoso de fazer parte, tenho orgulho de estar fazendo coisas tão benéficas, tão do bem, traz esperança, vamos continuar lutando, trabalhando para que alcancemos o maior número de crianças possível, de pessoas possíveis que se envolvam para que se espalhe, esse sentimento, esse sentimento se espalhe pelo Brasil, pelo mundo afora, porque é muito bonito ver uma criança sorrida correr atrás de uma bola, então esse é o nosso sonho, o nosso objetivo. Eu sou Anderson Hernandes, um jogador de fútbol profissional, e acredito em Love Fútbol para transformar a vida de pessoas.